Tejo, e olhei para trás chorando, e além de tejo da minha alma, Tejo, e olhei para trás chorando, e além de tejo da minha alma, Tejo, e olhei para trás chorando, e além de tejo da minha alma, E olhei para trás chorando, e olhei para trás chorando, e além de tejo da minha alma, E olhei para trás chorando, e além de tejo da minha alma, Onde teja, olhei para trás chorando, e olhei para trás chorando, e além de tejo da minha alma, E o alenteje que é E o soleiro da missão Nós somos alentejeno Somos a terra do pão E o rompe de belaura Saia pão, bado pão Vai falando e vai dizendo Viva o nosso Portugal E viva o nosso Portugal Quem conhece a vida chora Saia pomba, zupomba O rompe de belaura Amém